Hello people! Canal da Roça aqui no aeroporto de Aracaju, estado de Sergipe, Brasil. Estamos andando aqui pelo aeroporto, conhecendo o aeroporto que vamos viajar para Austrália, a cidade de Melbourne. Estamos aqui, estou aqui com, inclusive aqui com um colega chileno, chegou aqui conversando com ele, Dom Filipe, chileno. E aí amigão, como é que está as coisas? Hello! Está gostando daqui da nossa cidade? Sim, sim, muito bem, muito bem. Muito bem, muito boa, tá bom? E as novinhas, já conversou com as novinhas? Não compreendo muito, as chicas são muito bonas. Aê, é o amigo da Roça aqui, filmando para vocês, conversando com os turistas. E a alimentação, a comida daqui, está gostando? Comida? Comida, as hortas, verduras, frutas. Fruta, banana. Banana, banana, banana. É mesmo. Conhece o velho fogozinho? Amendoim? Amendoim. Fogozinho? É, afrodisíaca. Afrodisíaco. Muito bem, muito bem. Tem gente, aqui é o maravilhoso aeroporto de Aracaju, o canal da Roça, está em primeira mão, mostrando para vocês. Quando quiserem nos visitar, estamos aqui de braços abertos. Continue conosco no nosso humilde canal. Aqui está uma panorâmica, a visão externa do nosso belíssimo aeroporto. O aeroporto de Aracaju, também chamado de Aeroporto Santa Maria. Gente, este aqui é um serviço de utilidade pública do canal da Roça. Obrigado a todos e continue conosco.